A gente vai começar com... Temos aqui hoje o Milton, muito jovem, diretor de soluções de Workplace Latam da Accenture. Temos o João da Rocha, professor da Poli, USP, e o Daniel Scherman, Senior Manager e Director da Tishman's Praia. A gente vai estar falando um pouco sobre o mercado brasileiro. A ideia, eu vou... Eu vou lançar... Eu vou lançar um pouco aqui do mercado, e a ideia é que eles planem um pouco para a gente do que está acontecendo. A gente estava conversando aqui um pouco antes com relação a como é que a gente abordaria a relação que a gente tem com o mercado corporativo, com o que a gente havia falado antes aqui, entre as palestras anteriores. Mas que o grande público aqui vive uma realidade... Ali a gente fala muito de uma visão, de um futuro, mas a gente vive uma realidade muito próxima do mercado imobiliário. E um dos pontos que a gente levantou aqui, e aí a gente pode começar até pelo Scherman, no sentido do escritório corporativo e as empresas. As empresas cresceram bastante nos últimos anos. A gente não tem mais pequenos escritórios ou pequenas empresas. E esses movimentos precisam ser mais pensados. E aí, do ponto de vista daquele que faz esses grandes prédios, o porquê que está vendo e como é que isso passa. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A gente tem... As duas palestras anteriores realmente foram bem diferentes sobre a ótica da modernidade, do que está acontecendo na vida das pessoas e como a tecnologia está influindo. E, para trazer a conexão do que a gente está vendo até em alguns lugares fora do Brasil, por exemplo, São Francisco, a gente viu um movimento em São Francisco dos escritórios saírem da cidade para os campos fora da cidade, talvez 15 anos atrás, e a tecnologia foi para esses locais, que era cool, era fora da cidade. E o que a gente está vendo hoje já é uma volta para a cidade. O jovem quer estar lá, ele quer de noite sair, passear, se divertir, ao mesmo tempo trabalhar. Então, é um assunto interessante, porque as grandes empresas de tecnologia estão saindo de novo do campus e voltando para as cidades. E aí, trazendo um pouco, fazendo um paralelo do Brasil e como a gente tem visto esse mercado, quando a gente pega aqui as grandes cidades e a gente percebe que a concentração dos escritórios está muito em São Paulo, já houve um êxodo do Rio para São Paulo no passado, por outras questões, talvez mais estruturais, de urbanistas da cidade. E a decisão dessas empresas aonde se localizar, evidente que a gente tem que ficar olhando as tendências para poder se preparar para receber, antecipando essas tendências, isso acabou acontecendo nos últimos anos. E hoje, a gente, tentando olhar um pouco para frente, para perceber o que está acontecendo, a gente vê que, dentro dessa característica de diferentes cidades e decisões das empresas mudar, por exemplo, esse complexo, tiveram grandes empresas que acabaram vindo para cá, se consolidando, fazendo upgrade, esse foi o movimento dos últimos anos. Talvez, 10, 15 anos atrás, pelo tamanho das grandes empresas, não eram tão grandes, eram menores, essa movimentação era uma decisão, talvez, mais simples ou mais simplista. Não, tem aquele prédio, tem dois andares, eu vou mudar para lá, não se importando muito quem era o dono do prédio, o landlord, como era a infraestrutura, e também qual era esse investimento para você fazer para essa mudança. Hoje em dia, com a complexidade da situação, com o tamanho das empresas, essas decisões estão cada vez mais complexas. E hoje já está entrando qual a infraestrutura da região, acessos, a questão do trânsito, na verdade, em São Paulo é uma loucura. Mas, olhando um pouco para frente, o que a gente está vendo? Que tem novas, importantes decisões para serem tomadas e para serem incluídas nesse processo de decisão que estão começando a aparecer de uma forma melhor. E, quando a gente olha Rio e São Paulo, por exemplo, a gente vê a discussão do novo plano diretor em São Paulo, a deficiência no investimento em infraestrutura que está acontecendo. Por outro lado, a gente tem uma presença no Rio também, está percebendo o investimento na infraestrutura que está acontecendo no porto do Rio. Então, se a gente começa a comparar Rio com São Paulo e as empresas dentro desse contexto, onde é que eu tenho que me posicionar? Será que está na hora de voltar de São Paulo para o Rio? Será que tem empresas que têm o DNA melhor com o Rio que vão ter essa alternativa para colocar lá? E também o momento de mercado. Esse é um outro fator, e eu não quero me alongar muito, tentando resumir só para deixar algumas ideias, o momento de mercado que a gente está passando, principalmente em São Paulo-Rio, que é a questão do excesso de estoque. Existe uma entrega de grandes prédios, uma concentração de entrega nos próximos, nesse ano, ano que vem, que isso está gerando uma oportunidade para essas empresas se relocalizarem. Às vezes, o preço do metro quadrado, pura e simplesmente, é um viés de um apelo muito grande para você fazer essa movimentação. Mas, na hora que a gente coloca todas essas complexidades de informações para a tomada de decisão, o preço do metro quadrado, às vezes, não tem que ser esse vetor de maior decisão. Porque essas decisões e o investimento que está associado com essa decisão, ele tem que ser olhado muito mais no médio e longo prazo que no curto prazo. Existem alguns exemplos de empresas que, na época da crise de 2004, fizeram uma mudança oportunista para a região da Faria Lima. Foi aquele momento que teve uma taxa de vacância muito alta, chegou a 25%, e, naquele momento, isso foi uma oportunidade para mudar para aquela região a preços muito baixos. Quando o mercado virou dois, três anos depois, aquela oportunidade passou a ser um problema, porque o investimento já sido feito, o aluguel quase dobrou, e aí algumas delas tiveram que se mudar novamente para um tipo de escritório bom, mas mais adequado para elas. Então, eu acho que essa mudança, tanto de tecnologia quanto de urbanismo das cidades, o tipo de decisão de mais longo prazo, tem colocado muito mais complexidade na tomada de decisão de um novo escritório. E, dentro disso, a gente tenta também se colocar criando essas alternativas para o mercado. Professor, do ponto de vista do real estate, como é que essa equação entra nessas escolhas de um espaço? Esses novos vetores, esses novos números entram na validação de uma avaliação? Antes de eu responder, vou tentar me enquadrar na discussão que o Sherman propôs, eu só queria fazer uma ressalva seguinte, eu não sou da Tishman Aspire, seria uma homenagem, se eu pudesse ser, mas não sou. Eu sou professor titular de real estate da USP, também não sou professor da USP, eu sou professor de real estate da USP, e a minha empresa de conselheira chama-se UNITAS. Então, só para ficar claro, o meu currículo que está colocado ali é um pouquinho diverso do que a realidade se apresenta. Nós estávamos discutindo antes sobre o que nós íamos debater aqui, na medida que nós temos um perguntador oficial. Evidentemente, imagino eu que, em um certo momento, nós vamos dialogar com vocês. E eu disse, olha, o que eu acho que a gente podia falar, não sei se é do interesse muito objetivo do pessoal que está aqui, é a questão do investimento no real estate, a forma como ele está, no real estate comercial, e a forma como ele está sendo encarado em cidades importantes, especialmente na cidade de São Paulo. O Sherman disse já que nós temos um problema de grandes espaços, ociosos não, mas vazios, na cidade de São Paulo, nesse momento. Nós estamos terminando um estudo na escola, que está sendo feito por um grupo de assistentes meus, e nós estamos chegando a uma conclusão bastante interessante, que é a seguinte, se a economia brasileira andar num patamar de crescimento de PIB perto de 4%, que ninguém vislumbra no horizonte, que ninguém vislumbra no horizonte, nós vamos precisar entre seis a oito anos para absorver os espaços de escritórios corporativos que estão vazios hoje na cidade de São Paulo, os que estão vazios e que estão sendo entregues entre 2015 e 2016. É evidente que esse cálculo é feito para um ponto de estoque zero. Nenhum mercado trabalha com estoque zero. Então, a gente pode imaginar um ano para lá ou para cá, porém, se a gente baixar a taxa de crescimento para um patamar razoável diante da administração da economia brasileira nos últimos anos, entender que nós vamos ter um PIB entre 2,5% e 3%, pelo menos nos próximos dois primeiros anos, a gente já carrega isso para o ano oito ou para o ano nove, a contar de hoje. Então, isso tem porquês, esses espaços vazios, não sei se é questão de debater, depois, se vocês quiserem, a gente entra adiante. E existe um outro problema de espaços relevante na cidade de São Paulo, que é o espaço dos pequenos escritórios, dos edifícios de múltiplos escritórios, que é um vetor de especulação muito forte de um conjunto de empreendedores contra um conjunto de investidores. O produto pequeno, espaço de escritório, tem como mercado para os empreendedores um investidor e não um mercado final. Então, enquanto tiver gente interessada ou preocupada em transformar dinheiro em tijolo por questão de segurança, por questão de fazer investimento a longo prazo, esse mercado vai existir para os empreendedores. O problema dos investidores é que eles precisam enxergar se existe o mercado deles, investidores, ou seja, quem é o tenant desse espaço. O volume de escritórios dessa tipologia, que está vazio na cidade de São Paulo, sendo entregue nesses momentos, equivale a uma vez e meia os espaços de escritórios corporativos que estão e estarão desocupados entre esse ano e o ano que vem. Ou seja, isso é um... A se imaginar a evolução da economia, como eu disse, em um patamar razoável, isso é um dos maiores desastres de produtos de investimento que já se viu no mercado brasileiro desde a era dos flats, que aconteceu há uns 12 anos atrás, mais ou menos, não sei se todo mundo acompanha isso, mas isso foi uma era perversa, na qual também se chamou um conjunto muito grande de investidores para transformar dinheiro em tijolo, como eu costumo dizer, e aí esse tijolo não tem uso, e tijolo sem uso é escultura, não é real estate, não é edifício. Então, do ponto de vista de estado de mercado, evolução de mercado, essa é a informação que eu gostaria de transmitir. Milton, você quer? Posso dar um outro prisma aqui também, alguns pontos que os meus colegas colocaram. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, sempre um prazer também com os meus colegas aqui do painel. Algumas coisas que eu acho interessantes aqui. Primeiro, o que o Daniel colocou com relação aos eixos, a volta dos eixos, e conectando com o que foi falado nos outros painéis. Eu, pessoalmente, e do trabalho que a gente fez dentro do NACCenture, que olha muito para a questão da inovação e da tecnologia, eu acredito muito na mobilidade, não falar no home office, mas no trabalho remoto e uso da tecnologia, ele realmente ajuda muito. Agora, um comentário que você chegou a fazer, e que será, então, dos escritórios, se isso for levado adiante, e conectando um pouco o que o Daniel falou, eu acredito que isso, a não ser com pontos como o que o professor está colocando aqui, que a economia não vai dar conta disso, o ser humano quer se agregar. Eu li um livro que eu achei muito interessante, um professor de Harvard, Edward Murphy, que ele fala, The Triumph of the City, é o título do livro, que ele fala que o ser humano é o ser humano para gerar conhecimento, quer dizer, nós, como seres humanos, geramos conhecimento, vamos sempre atrás de conhecimento, é o que nos diferencia muito dos outros seres, e é um ser gregário, ele quer estar gregado, ele precisa estar gregado, ele faz uma análise histórica, desde as cidades e estados de Atenas, passando por Veneza, Florença, e olhando para as cidades de hoje, apesar de tudo, e apesar da tecnologia, o ser humano, como você falou, mesmo os jovens, eles querem estar juntos, não só na balada, mas para você sentar e pensar e criar, você acaba precisando, não só do momento sozinho, mas no momento para você estar junto, e na hora que você precisa estar junto, você precisa estar em algum lugar concentrado, e é por isso que as cidades acontecem, é um livro muito interessante, porque ele até diz que, até indo na direção dos planos diretores, que a concentração e até os grandes edifícios são mais sustentáveis, ele critica, por exemplo, cidades como Paris, que não se verticalizou, que é só teórica, é aparente que os parques todos nas cidades são mais sustentáveis do que cidades como Nova York. Mas isso é um outro debate, e voltando para o mercado de escritório, a não ser com dados que se confirmando como esses no Brasil são preocupantes, eu acho que mercados corporativos de escritórios em países como o Brasil, que são economias mais estáveis, eles tendem a se sustentar em vários sentidos, eu acredito bastante, mesmo com a tecnologia. Eles são necessários, eles são coerentes com as demandas no mercado estável, no mercado mais profissionalizado como o Brasil. E comparando a gente com o Brasil, com os nossos vizinhos, que a gente sabe que está passando com a crise na Argentina, e com relação ao resto do mercado, a gente está no movimento ainda de receber investidores, ou está no movimento, a gente está na mesma linha de ir para uma Argentina, como é que a gente está nesse negócio? Bom, eu acho que a situação econômica e política do país é complexa, nós, como trabalhamos com investidores internacionais, hoje ainda é percebido o Brasil que cresceu, é um mercado de longo prazo, mas existe uma situação de momento. Isso, por um lado, também pode ser oportunidade, os preços caem um pouco, você se posiciona melhor para desenvolver para um novo ciclo. A gente percebe que existe o interesse e que isso está sendo olhado um pouco como oportunidade. Eu acho também que nessa questão de volume de escritórios que existem na cidade e os dados, as pesquisas, eu gostaria até depois de conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, a gente percebe que o volume de projetos novos em São Paulo é uma cidade que não tem uma qualidade do seu estoque classe A maduro. Então, ainda existe uma tendência de você criar espaços novos com mais qualidade e que hoje já é uma percepção de eficiência desses espaços. E o que realmente vai ficando vazio são pequenos escritórios, são escritórios que ficaram no passado e que não têm capacidade de se modernizar. E isso é um grande ponto que a gente vai continuar vendo. Espaços de qualidade locados, evidentemente dentro de parâmetros de mercado, e espaços de menos qualidade vazios e talvez esperando novas modernizações das cidades e novos retrofits e desenvolvimentos. Nessa mesma linha, só para pegar aqui uma... Quando a gente coloca o custo, quando a gente fala real estate, você pegou lá atrás, mas você pega um custo todo... O custo do metro quadrado não é necessariamente o mais importante. A gente está entrando com todo um custo de operação, a gente está falando de 10 ou de 20 anos, dependendo do investimento que a gente está fazendo. Mas, se esses custos operacionais são tão importantes quanto parecem, ou que são realmente, prédios mais eficientes podem se pagar no decorrer dos anos. Então, pode existir uma migração, talvez, de prédios menos eficientes para esse estoque que está chegando agora. Isso é uma realidade. Mas a leitura disso é um pouco complexa. Porque, muitas vezes, o custo que resulta no barateamento do uso é o custo do investidor. Então, em tese, o aluguel deveria pagar esse custo. E, do ponto de vista do mercado competitivo, muitas vezes você não é capaz de fazer isso. Para exemplificar facilmente os edifícios sustentáveis, digamos assim. Quer dizer, o investimento em sustentabilidade é um investimento que, muitas vezes, não consegue replicar para o aluguel. Então, aí o investidor acaba não atentando para conceitos mais modernos de evolução, porque ele não consegue replicar o retorno do investimento que ele fez. Apesar de que o usuário vai ter um benefício adiante, porque o edifício vai funcionar melhor, vai performar melhor. Esse é um dado real, porém, ele se choca com a competitividade do mercado. Com relação às migrações, isso sim. Ou seja, a gente pode olhar daqui, é fácil de ver. Nós estamos em um edifício bastante atual, digamos assim, e se a gente olhar um pouco para... Não sei se é esquerda ou direita aqui, mas se a gente olhar para Berrine e para lá, a gente vê toda uma geração de velhos edifícios que estão ficando vazios e estão sendo substituídos, do ponto de vista de ocupação, estão sendo substituídos pelos edifícios que estão se implantando, especialmente nessa vizinhança que nós estamos aqui. Então, essa migração existe. Quando a gente fala de espaços vazios, não estou falando de espaços vazios do tipo A ou do tipo B, nós estamos falando de espaços vazios de edifícios corporativos. Então, essa questão... E a questão do investimento, acho que também é uma questão que você propôs para discutir, é a seguinte. Nesse momento, é natural de se enxergar que existe um freio de investimento no capital estrangeiro para o país. Existe um natural freio, todos nós sabemos disso. Aparentemente, só o Mântega não sabe. Todos nós sabemos disso. que existe um brutal freio de investimento com relação ao Brasil, porque existe uma insegurança de se fazer investimento aqui, especialmente do ponto de vista do real estate. Lamentavelmente, do ponto de vista do real estate, existe uma linguagem internacional fomentada por um prêmio Nobel, então é complicado a gente criticar, que tem uma bolha no Brasil. Isso é, no mínimo, irresponsável. Se vocês quiserem ler uma discussão sobre essa, eu acabei de publicar no nosso site da escola, nós temos um site do real estate que chama-se www.realestate.br. E eu, na maioria das vezes, sou eu, escrevemos uma carta trimestral. Eu acabei de publicar uma carta mostrando que existiu uma bolha no mercado residencial no Brasil, essa bolha aconteceu próximo de março de 2011, e se nós voltarmos, a curva é assim, é um sino, se nós voltarmos a 2005, quando se fez essa nova era do real estate no Brasil, em função das empresas de capital aberto, que aconteceram, etc., a gente viu os preços irem de 100, os preços relativos, irem de 100 para 121 em março e voltar para perto de 103 em dezembro do ano passado. Então, isso são dados. Não adianta dizer, mas o preço tem subido. O preço tem subido porque o custo sobe. Da mesma forma que nós, não sei se vocês leram ontem, tinha uma matéria no Estadão, também relacionada com uma pesquisa que nós fizemos na escola, mostrando que, do ponto de vista do poder de compra, a sociedade perdeu o poder de compra na razão próxima de 22% nos últimos cinco anos, do ponto de vista dos imóveis residenciais. Por quê? Porque os custos subiram, os preços tiveram que ir atrás dos custos, e, evidentemente, que as rendas não subiram na mesma proporção. E aí, uma notícia, nessa linha toda, que é o plano diretor de São Paulo. O plano diretor vai provocar outorgas, que ninguém fala delas, porque não interessa falar, senão a gente diz que a gente está defendendo o que eles chamam de especulação imobiliária. As outorgas vão fazer com que os terrenos em São Paulo encareçam perto de 100%. Ou seja, os terrenos mais as outorgas. Isso significa que os preços vão subir, ou terão que subir, para suportar esse custo, perto de 20%. Então, a questão do investimento, então, externo no Brasil, vem na onda dos preços residenciais, que não tem nada a ver com os investimentos comerciais. Ou seja, o investidor não vem aqui comprar apartamento para vender apartamento. ele vem aqui comprar escritório para alugar escritório, fazer esse tipo de coisa. Os prédios de escritório, não os prédios corporativos, os prédios de pequenos escritórios, esse sim sofre uma bolha de preços infernal. Os preços estão absolutamente fora de lógica dos pequenos edifícios de escritório. Esse sim sofre preços fortes. Vão caindo os preços? Evidente que não pode ser pitoniza nesse sentido, mas a probabilidade de que os preços caem e aí sim, existam capitais que venham de fora para comprar distressed assets, é bastante grande no médio prazo, na minha visão. E aí, falando um pouco da parte da pergunta que você perguntou, comparando com outros países, talvez tentar dar uma notícia talvez um pouco melhor para o pessoal. Eu ainda acho que, apesar de tudo isso, que eu concordo, professor, e que o Daniel está falando também, são questões importantes, o Brasil, acho que ainda está no mesmo... Eu sou responsável por América Latina, na Accenture, então o Brasil ainda está, mas eu acho que continua em uma situação muito parecida em termos de investimento, até de projetos de ocupação, de tipo de problemas, parecidos com o México, com o Peru, até com a Colômbia, que tem melhorado muito. Agora, quando a gente vai para a Argentina, a situação é totalmente outra, apesar de que, por exemplo, lá nós temos um número de funcionários de ocupação do tamanho da Accenture na Argentina, do mesmo que no Brasil. Só que adoraria que o Matrisma fosse para lá. E a gente não tem investidores médio e longo prazo. Prédios de qualidade, mesmo classe B a gente acha, mas classe A a gente tem um incorporador de capital argentino, porque ele não tem opção, ele tem que estar lá. E mesmo assim não é que ele nada de braçada, porque ele tem poucos ocupantes para alugar. Então, eu acho que ainda tem, não sei se vamos torcer para os próximos governantes e equipes consigam continuar trabalhando e garantir uma credibilidade para o Brasil, que ainda existe alguma. Na Argentina, essa credibilidade não existe. E quando você perde, recuperar é muito tempo. Então, não existem investidores lá. E lá a gente tem que lidar com grandes projetos, sem produtos como a gente tem aqui. Uma pergunta do... Gostaria de... Sim, só um comentário do professor João, que estava comentando sobre sustentabilidade. Eu concordo que o custo de fazer os prédios mais sustentáveis, em certo ponto, ainda não é algo que você consegue repassar para os preços finais de locação, etc. Mas é uma tendência, não só do real estate, mas seguindo uma tendência, vamos dizer, do mundo, de todo mundo ser mais sustentável, as empresas com as suas missões, com as suas definições de sustentabilidade. E isso tem um custo associado, não é de graça, evidentemente. E dentro da análise de custo de mudança de escritórios e todo esse processo, o que talvez eu não consigo, e eu acho que a apresentação anterior, que ela falou de fazer algumas pesquisas, e até o próprio professor sugerir, como a gente consegue incluir a produtividade dentro desse ambiente de prédios melhores, mais sustentáveis. Porque isso, talvez, não esteja sendo... Evidentemente que ele é um intangível, mas talvez não esteja sendo levado em consideração. Me lembro que, quando a gente começou a fazer a locação do Rocha Verá, foi no meio da crise de 2008. Naquele momento, a questão do prédio está... Green Building está do lado do Shopping Borumbi. Isso era algo que a gente colocava uma força muito grande, mas, na hora de negociar os preços, de certa forma, não era tão avaliado positivamente. E hoje, depois, a gente fez algumas pesquisas dentro dos prédios, que a qualidade e a satisfação dos usuários, das empresas, por essa característica de serviço, etc., foi subestimado na hora da tomada de decisão. Então, grandes complexos com os centros, isso realmente tem um valor agregado muito grande, que, às vezes, ele tem que ser encontrado algumas formas de avaliar como isso impacta realmente no longo prazo, no sucesso do business das empresas. Estou aproveitando o gancho aí, respondendo, porque até a gente trabalhou juntos em projetos, onde eu avaliei também projetos da Tishma. E aí, comentando também, pegando também o que o professor falou, eu acho que, talvez, falando como ocupante, a tradução disso no preço, e eu, o Daniel sabe, minha origem, eu comecei a trabalhar, inclusive, com facilities management, onde você traduzir isso em preço final é a dificuldade gigantesca. Eu acho que tanto essa questão do custo de ocupação como um edifício sustentável, com o label de green building, pode ser que, pelo menos no Brasil, ainda não esteja traduzido no preço. Mas eu já sinto que, até por demandas de fora, no mínimo, é um diferencial competitivo. No mínimo isso. Pode ser que você não consiga cobrar mais, mas você elimina um competidor. É verdade, você elimina um competidor. A questão talvez seja... Se você comparar como se faz o Real Estate no exterior e como se faz o Brasil, talvez seja fruto do seguinte. No exterior você tem grandes capitais aglutinados que compram, que fazem posições via fundos de investimento ou via companhias, não importa como, mas grandes capitais aglutinados que fazem a implantação e a operação dos edifícios. Aqui no Brasil você tem capitais que fazem a implantação, depois que vendem para pequenos, ou para capitais menores, vamos chamar assim, os edifícios, e esses são aqueles que operam os edifícios, na realidade. Mesmo edifícios corporativos. Voltando à Berrine. A Berrine, do ponto de vista de propriedade, é um conjunto de lajes, do ponto de vista de propriedade, mesmo os grandes edifícios. Ou seja, você tem gente que tem capacidade média de investimento, vai lá e compra uma laje, 2 mil metros quadrados, mil metros quadrados. Então é um investidor médio, mas ele não é um incorporador. Então aquele que vai vender produto não tem condição de incorporar um custo a mais que vai ser resultado do uso adiante, porque ele não tem como precificar isso, não tem como precificar, e acaba não fazendo. No exterior, ao contrário, você pega os grandes REITs americanos, eles têm milhões de metros, milhares de metros, milhares de metros quadrados. Então, milhares de metros quadrados em operação de longo prazo, com conceito de leitura de longo prazo, tem uma relação direta ao investimento com a oportunidade de desempenho de retorno adiante. Isso é uma questão do perfil brasileiro. O perfil ainda é esse e continua sendo esse. Dificilmente será diferente disso nos próximos anos. Você veja o exemplo dos fundos de investimento no Brasil. Nós estávamos comentando sobre fundos imobiliários ali. Então ele diz, eu tenho um fundo imobiliário no prédio tal, eu tenho outro fundo imobiliário no prédio tal, eu tenho outro fundo imobiliário no prédio tal. Isso é o anticonceito de fundo imobiliário. Nós usamos fundo imobiliário no Brasil para dividir prédio em pedacinhos e vender para pessoas. O conceito de fundo imobiliário que vige no mundo moderno é captar dinheiro de muitas pessoas para fazer grandes portfólios imobiliários que sejam muito equilibrados e que tenham capacidade de reciclagem etc. No Brasil, eu estava fazendo um debate sobre fundo imobiliário, havia um... Eu opero nessa área, eu tenho uma empresa que administra fundos, e nós estávamos discutindo esse tema com um plenário na LARES do ano passado, no Congresso da Latin America Real Estate Society do ano passado. E uma das pessoas que é um fomentador de fundo imobiliário falava assim, eu acho que fundo imobiliário no Brasil, durante muitos anos, vai vender com a foto do prédio. Então, nós temos um produto que não serve para nada, do ponto de vista objetivo. Não serve para nada, não. Isso é um pouco de exagero, mas não serve para a finalidade principal dele, que seria ser um núcleo de investimento disciplinado em real estate comercial. Eu concordo com essa questão dos fundos imobiliários no Brasil, acho que esse é um tema para uma palestra, talvez, muito longa, mas é a forma como a Teismo opera exatamente isso, captando fundos internacionais, e aí sim criando os portfólios. No Brasil, o fundo imobiliário ainda está começando, então, é um mercado que está em desenvolvimento, que teve um arranhão agora em função do mercado, mas é algo que tem sendo construído ao longo do tempo. Se você imaginar que você vai captar um fundo para investir em grandes propriedades e clientes, isso não tem mercado ainda no Brasil. Então, ele está engatinhando. O primeiro passo é criar um fundo com qualidade, com um bom produto, bem administrado a longo prazo, para esse investidor começar a entender que isso é um veículo e qual é o ativo, aí sim para começar a criar os grandes portfólios. Mas é algo que tem que se evoluir e tomar cuidado para o mercado não estragar esse produto, que ele é um veículo muito interessante se crescer de uma forma... Se oferecer renda garantida. Exatamente, tem que ser com os ativos, com a alocação do empreendimento e não via garantia. Com o risco natural do negócio. Do negócio. E isso não foi explicado de uma forma adequada no mercado nesse momento. Esse é o perigo. E só para fechar, eu acredito que produtos como esse e a profissionalização do mercado possam salvar, criar um novo desenho físico de São Paulo também. Porque eu acho que o que o senhor descreveu, e o que o Daniel também estava falando também, essa questão da deterioração dos prédios e o fato da berrine, que realmente é um monte de lajes sobrando, isoladas, não sobrando, mas isoladas, e isso explica, eu acho que explica, o mercado escritório de São Paulo. O fato do centro de São Paulo se deter e ter sido deteriorado, paulista, mais ou menos, já num processo de deterioração, enfim, se isso não se reverter, vamos continuar a ter essa região, sei lá, a próxima geração dos nossos filhos e netos vão estar deterioradas também. Então, tomara que produtos novos como esse, estabilização de mercado, etc., realmente a gente possa... isso ajudar e viabilizar uma São Paulo diferente. A multipropriedade em imóveis comerciais é danosa, não é positiva. Danosa. A propriedade unitária é positiva, a multipropriedade é danosa, porque você tem uma tendência de degeneração muito acelerada, quando você tem multipropriedade. Acho que é uma pergunta lá. Eu queria até dar a apresentação que vocês fizeram, acho que eu não, vocês fizeram investimentos em repartite, e não só em propriedade como até demolição dentro do centro do Rio. Existe um projeto de prédio desse tipo para São Paulo, para não continuar essa expansão que fica... A gente tem um problema de locomoção absurdo na cidade. Eu faço muita fia, por exemplo, no Transamérica, as pessoas não chegam no Transamérica. E que também, cada vez mais, tem prédio que está depois do Transamérica. Então, tem uma hora que não é possível, tem que voltar para a Europa, só para que o centro voltou a ser um lugar mais atualizado. Não é possível a gente continuar indo tão para fora e não voltar a olhar para o fundo de novo da cidade. E isso como deve ser, qual é o conceito mais adequado, de centralizar e colocar o centro e verticalizar. Mas é exatamente o oposto da proposta do plano de diretor em São Paulo. Faz exatamente o inverso. Isso é uma situação um pouco complexa. No Rio de Janeiro, o centro é mais concentrado. Então, apesar dos estoques estarem mais antigos, 60%, 65% dos escritórios estão concentrados no centro. E aí permitiu fazer retrofits, porque o centro é muito ativo. Em São Paulo, em algum momento, a cidade vai ter que voltar para o centro. Não tem como. Não dá para continuar expandindo para chegar até o Rio de Janeiro. Então, ela vai ter que voltar para o centro em algum momento. E o problema é invertido nos estocamentos também. Outro dia, um arquiteto importante, eu vou citar um nome, porque o arquiteto fez esse projeto, o Aflado, nós temos um comitê de mercado no núcleo de Real Estate da Poli, que reúne uma série de pessoas que debatem temas de Real Estate a cada dois meses. E o Roberto Aflado dizia, em uma reunião, que é o projetista desse edifício aqui, que nessa vizinhança aqui, ele tem em projeto 50 mil vagas de automóveis. Ou seja, quando todos esses projetos estiverem prontos e operando, e ocupados, a gente não vai sair dos prédios em menos do que meia hora. Sair do prédio, sair da garagem, em menos do que meia hora. Gente, muito obrigado, deu o nosso horário aqui. Queria agradecer, apresento o professor João. Oi. Uma última pergunta só. Não sei se está certo o raciocínio que é uma opinião de vocês. Se nos próximos anos nós vamos ter uma diminuição do início de construção de novos prédios, nós vamos ter uma diminuição do valor da alocação, está certo o raciocínio que quem não podia pagar no valor que está sendo praticado hoje ou há uns anos atrás vai poder se deslocar nesses novos prédios? E esses prédios que ficarem vagos, para que atraiam novos novos locatários, necessitarão de um retrofit em início a um mercado novo, não novo, mas que vai ser bastante potencializado? Eu acredito que os espaços novos de qualidade, o preço, ele deu uma acomodada, mas tem um limite de baixar, porque tem custo de operação, as empresas têm que pagar os salários, quer dizer, o business existe e isso pode ter um ajuste, mas não que vai cair de uma forma significativamente. Em São Paulo, a nossa visão é que continua a necessidade do upgrade, porque 20% do estoque de escritórios em São Paulo é classe A. Então, ainda existe um grande mercado para empresas fazerem upgrades, não porque ela está indo para o luxo, ela está indo para a eficiência, está indo para o sustentável, está indo para o ambiente de uma melhor produtividade, segurança e tudo mais. Então, isso é uma necessidade. Então, isso vai acontecer. Para existir o retrofit nos prédios mais antigos, alguns nem aguentam o retrofit porque eles foram desenvolvidos mal. A TISP é proprietária do Rockefeller Center em Nova Iorque, que é dos anos 30, e até hoje é um dos mais valorizados e continua sendo em Nova Iorque, porque permite a atualização ao longo do tempo. Então, alguns vão, em algum momento, vão ser demolidos para construir novos, outros vão aceitar um pouco de retrofit, está em outros patamars, mas isso é uma dinâmica de mercado que vai continuar. Eu não acredito que os preços caiam de forma importante, até porque construir novos está complicado, o preço dos terrenos, o plano diretor está limitando e a tendência, no médio e longo prazo, é continuar subindo por causa da dificuldade de construção. Muito caro. Muito caro. Daniel, que essas empresas elas esperam pagar um bom empreendimento, de barulho. Mesmo que, eu não acho que eles vão descer muito mais de divisão, mas são preços razoáveis e que o running cost acaba se pagando durante o tempo de tempo, além de permitir uma eficiência para as empresas acumulando em uma área maior. O problema de barulho são os prédios de shallow space, que a gente chama, que ficam sobrando e que, de fato, alguns são irretrofitáveis. É, essa é a questão. É, essa é a questão. São prédios muito pequenos, são prédios, inclusive, do ponto de vista de segurança, não atendem mais a qualquer loja. Então, esse é o problema de deixar espaço vazio e, por exemplo, já estão disponíveis. Usando o próprio exemplo da Berrine, que eu já citei aqui duas, três vezes, esses prédios da Berrine todos não têm como instalar, a grande parte deles, os antigos, não têm como instalar sistema central de ar-condicionado. Você não tem pé direito para isso? Não tem pé direito para isso? Então, o problema de retrofit é delicado nesse sentido. quer dizer, e o plano diretor não vai deixar que seja economicamente válido você jogar esses prédios no chão e fazer de novo, do jeito que ele está escrito. O plano diretor está escrito, o plano diretor é um drama do jeito que ele está escrito. Talvez a tecnologia que a gente tenha que se envolver e que a gente e a gente possam trabalhar em... É, mas aí... É, é uma questão mais... Gente, muito obrigado, obrigado a vocês. Posso dar o recado? Oi? Muito obrigado.